Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Pra mim é boa noite já, tanto é que tá meio escuro já. Bom gente, eu vou experimentar hoje aquele bolo de noiva que eu comprei com o Henrique naquela padaria que tem lá perto de casa, lá na Boa Viagem, na padaria da Boa Viagem e me deu uma fominha agora, então eu vou comer. Então eu vou provar ele, vamos ver se é gostoso mesmo ou não. Então vou tomar ele com uma aguinha de coco aqui que eu comprei no supermercado mesmo porque pra comprar o coco e trazer pra casa fica muito pesado, né? Então eu trouxe aqui um coco de garrafa, uma água de coco de garrafa e vou experimentar com aquele bolo porque eu tô com uma fome e não tô com vontade de fazer nada assim muito complicado pra jantar. Então vou comer esse bolinho agora e vou mostrar pra vocês e falar se eu gostei ou não. Então vamos lá experimentar o bolo de noiva. O Henrique me falou que esse bolo é tão tradicional no Recife que não pode faltar o bolo, pode até faltar a noiva. Mas o bolo tem que ter, então deve de ser bom, né? Então bora lá provar o bolo de noiva de Recife. Então ó, vou servir aqui a minha água de coco e vamos tomar, então, tomar água de coco e comer o bolinho pra provar, ver se tá bom ou não. Vamos lá. Como que abre esse bolo. Abrimos. Vamos ver se o Henrique tá certo, que esse bolo é realmente gostoso ou não. Vamos ver, gente, ó. Ele é... Tem cheirinho de bolo mesmo. Cheirinho de bolo puma, sabe? Esse bolinho puma. Vamos ver, vou dar uma provada, então. Ele tem um recheio aqui. Não sei do que é esse recheio aqui, mas muito bom o bolo, hein? Ele lembra, assim, tipo um panetone, mas um panetone úmido. Bolo de reis, alguma coisa assim. Hum, Henrique, realmente é maravilhoso esse bolo, hein? Meu pai. Hum. Hum. Deve ter ameixa aqui no meio. Se não é ameixa, é alguma outra fruta, ó. Que tem aqui no meio. Hum. Deve estar escrito aqui, ó. Mas é tão pequenininho a letrinha. Hum. Não vou conseguir ler. Não vou conseguir ler os ingredientes dele, viu? Só se eu colocasse aquele outro óculos por cima desse óculos aqui, mas... Aqui, ó. É... Deixa eu pegar o outro óculos lá. Pera aí, gente. Então, ele contém... Trigo, ovos, derivados de leite. Farinha de trigo, açúcar... Demerara. Ó, um óculos por cima do outro, gente. Manteiga, margarina, ameixa lá, tá vendo? Ovos, abacaxi, uva, passa, vinho, fermento e antimofo. Então, gente, realmente, como eu falei, tinha aqui umas ameixas aqui. Eu tava sentindo mesmo que ele tinha um teorzinho alcoólico aqui. Mas não quis arriscar falar. E realmente tem aqui o vinho, então. E abacaxi, uva, passa e a ameixa que eu senti também logo que eu mordi. Gente, espetacular. O bolo de rolo é maravilhoso também. Mas esse bolo de noiva aqui, realmente, pode faltar a noiva, mas não pode faltar esse bolo, hein? Hum! 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 Espetacular! Maravilhoso! Gente, eu comi tanto essa semana. Tanto, tanto, tanto. Comi tanto, tanto, tanto. Vocês nem fazem ideia. Ó! Tá vendo o ameixa aqui? Hum! Que delícia de bolo, gente. Maravilhoso! Hum! 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 Vou fazer o levantamento De quantos que eu gastei essa semana aqui em Recife E depois eu vou fazer um vídeo pra vocês E também vou fazer um vídeo com as considerações da viagem E o que que repercutiu aí De eu conhecer Recife O que que foi que eu achei De Recife Não tenho mais esses dois vídeos ainda Pra fazer de Recife pra vocês, tá? Hum! Comeria mais um, hein? Hum! 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 Que delícia, gente! Hum! Hum! Paguei! Cinco reais E onze centavos Não sei se vai dar pra ver Mas vale cada centavinho Do cebola aqui, viu? Hum! Bom, gente, então O vídeo de hoje foi esse Só provando mesmo aqui Esse bolo de noiva Que maravilhoso Amei de paixão Comeria mais uns três agora E realmente é fantástica E a comida típica aí De Recife E aqui do Nordeste Realmente é maravilhosa Tchau, gente Então, beijão pra vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau!